Quem vem lá Sinal de guerra É o Guarani que estremece a terra Quem vem lá Sou eu morena Abram alas que eu quero passar Vermelho e preto Sinal de guerra É o Guarani que estremece a terra Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani O canto do Guarani Vem anunciando Nossa vitória São onze corações de fera Que entre em campo Estremece a terra Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani Quem vem lá Sou eu morena Abram alas que eu quero passar Vermelho e preto Sinal de guerra É o Guarani que estremece a terra Quem vem lá Quem vem lá Sou eu morena Abram alas que eu quero passar Vermelho e preto Sinal de guerra É o Guarani que estremece a terra Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani Aí De longe eu vi Que era o time do Guarani Saia D Eng À E